Seria então o terceiro pavimento aí desse prédio, a gente pode ver inclusive que na parte da frente, a janela ela estourou e a informação que foi passada por testemunhas é que esse incêndio teria começado por volta das 8 horas da noite. Nessa casa mora uma mulher que não teve o nome divulgado com duas filhas de 5 e 9 anos de idade. Ela estaria em casa quando o incêndio começou e conseguiu sair a tempo com as duas crianças. O corpo de bombeiros foi acionado para atender essa ocorrência e conseguiu controlar as chamas. Os agentes informaram que não houve feridos, mas as causas do incêndio ainda não foram reveladas. Informações preliminares apuradas aí pela nossa produção apontam que o incêndio pode ter sido motivado após uma das crianças que estava aí nesse quarto, nesse pavimento, acendeu um fósforo próximo à cama e aí o fogo teria se alastrado pelo quarto. Ainda não há detalhes dos prejuízos causados pelo fogo, mas ainda bem que ninguém se feriu. A nossa produção também pediu nota, defesa civil, para saber se uma vistoria vai ser realizada no imóvel, para saber se é seguro permanecer nesse imóvel, mas a situação que a gente encontra é essa. Moradores, inclusive, registraram o momento em que tudo aconteceu. Nas imagens é possível ver as chamas desse incêndio saindo desse pavimento e agora pela manhã a situação já normalizada, a gente observa apenas as marcas desse incêndio que aconteceu aqui na rua Silvestre Farias, ela fica próximo à Avenida Vasco da Gama, aqui no bairro da Federação. Cazé? Muito obrigado, Lorena. Muito prejuízo, muito susto. E como você falou, provavelmente um fósforo, olha que situação, causou todo esse incêndio, esse prejuízo. Uma criança pode ter, é a causa provável, como disse Lorena Dias, pode ter riscado um fósforo, caiu na cama, no lençol e acabou pegando fogo.